Bichinho, essa aqui é de amor Quero um abraço que eu nunca senti Desejo um beijo que eu nunca provei A sua voz no telefone é o que te traz aqui Quero tanto seu carinho que eu nunca ganhei Me perco no sonho de um dia te encontrar E não importa como, quando e em qualquer lugar Só não consigo mais viver tão longe de você Pois mesmo hoje não sei parar de te querer My baby, I love you so much forever you and I I love you, oh I love you so much forever you and I My baby, I love you so much forever you and I I love you, oh I love you so much forever you and I Se o seu sorriso do meu lado eu nunca vi E a sua pele minha mão nunca tocou Como um povo explicar o que eu vi ou assenti Como dizer que tudo isso não é amor A sua foto no meu quarto tem destaque Já faz um tempo só te chamo de amor E quando ouço a tua voz e o teu sotaque Sinto um misto de alegria e de dor Um dia ainda vou matar o meu desejo Fazer desse sonho uma realidade Senti o toque da sua pele e o seu beijo Nunca mais tem que saber o que é saudade My baby, I love you so much forever you and I I love you, oh I love you so much forever you and I My baby, I love you so much forever you and I I love you, oh I love you so much, forever you and I with you Quero um abraço que eu nunca senti, desejo um beijo que eu nunca provei A sua voz no telefone é o que te traz aqui, quero tanto seu carinho que eu nunca ganhei Me perco no sonho de onde ia te encontrar, e não importa quando, como em qualquer lugar Só não consigo mais viver tão longe de você, pois mesmo longe não sei parar de te querer Se é loucura eu não sei o que dizer, mas o que eu sinto é bem mais do que paixão É o que me faz sorrir, é o que me faz viver, acho que sem querer te dei o meu coração My baby love you so much, forever you and I, I love you, oh I love you so much, forever you and I My baby love you so much, forever you and I, I love you, oh I love you so much, forever you and I Eu estou aqui agora Eu sempre estou esperando Eu não posso fazer nada Eu não posso voltar a você Eu vou voltar a você Eu amei, 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 amei Eu amei, amei, amei Eu amei, 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 amei Eu amei, 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 amei